E enquanto tá esse tempo ruim de chuva, eu tô aqui em Imbuia, hoje deu um tempinho melhor. Fazendo as minhas edições de vídeo, aqui no quarto com a Barbie ali, Murilo ajudando a editar os vídeos, né Murilo? Esse gato é chique. E olha aí, editando mais um episódio aí, vocês já assistiram esse episódio. E parece que vamos ter neve, tem previsão de neve pra Santa Catarina nos próximos dias. Eu acho que eu vou pra Urubici procurar essa neve até hoje, é segunda-feira. A previsão de neve é pra sexta, acho que eu vou dar uma passada lá. E olha só como é que está o tempo. Tá ruimzinho. Mas tá bom, pelo menos hoje não choveu. A previsão é de chuva amanhã, que é terça-feira, até sexta-feira. Chuva direto. E a parte boa é que sexta-feira tem a previsão de neve. Agora eu vou pra lá, vou descer lá embaixo. Numas estradas um tanto ruins aí. Mas antes vamos passar ali naquela cachoeira, aqui do Campo das Flores. Hoje talvez tenha mais água, talvez fique mais bonito lá. Olha aí. Não tem muita água, achei que ia ter mais. Nem vai valer a pena ir lá embaixo. Então, vamos lá. Por aqui eu estou indo às cegas, não tem rota no GPS aqui, eu sei que o asfalto fica lá embaixo, eu estava vindo por essa estradinha, só que ela começou a subir, e agora? Pelo menos a paisagem é bonita, perguntei para o cara do caminhão, ele disse que chega no asfalto, então vamos seguir por aqui mesmo, meu, é muita ameixa ali? Vamos comer um pouco né? Olha aí ó, carregadinho, tomara que essa seja daquela bem docinha. E é, está bem docinha. Esse aí é o Yamar, ou o Tobata que eu falei outra hora aí? E aí E aí Olha só que cenários bonitos! Essa estradinha eu nunca tinha passado. O rio fez umas valetas, as chuvas. Já dá para ver o asfalto, deve estar perto daqui. Cheguei na SC350, que liga Ituporanga Alfredo Wagner. Essa daqui é a estrada que vai para a localidade de Rio dos Bugres. Tá, essa daqui é a comunidade de Rio dos Bugres. Aí é a igreja. Chegando em Buia de novo. Deu, talvez uns 20km de estrada de chão ali só. Agora vou lá fazer uma visita para minha avó, e daí vou lá na casa de outro tio. Visita feita na avó. Visita feita na avó. Agora vamos lá para o Garrafão, na casa de outro tio. Olha, centro movimentado da cidade. Visita feita na casa de Rio dos Bugres. Essa daqui é a cascata do Molongu. O templo não está muito bonito. Soveu bastante aí nos últimos dias. Por isso a cascata está bonitinha também. E essa daqui é mais uma das cachoeiras que tem aqui na região de Quimbuia, Vidal Ramos, Alfredo Wagner. Esses lugares aqui tem bastantes cachoeiras legais, porém pouco exploradas turisticamente. Essa daqui até um dia já teve ali. Eu vou mostrar para vocês alguma estrutura, mas hoje já não tem mais nada. Olha só, aqui ainda tem churrasqueira. Era provavelmente os banquinhos, isso aí. Ou o teto da Chopana, né? Ali tem o que sobrou de uma cancha de botcha. Lá era um restaurantezinho. E hoje está largado. E essa daqui é a parte de cima da cachoeira. Vamos em busca de mais uma cachoeira. Seguindo o rio aqui um pouquinho para cima. Lá está ela. Que na minha opinião é mais bonita do que aquela outra. O que vocês acham aí? Aquela é a cachoeira que está no mapa. E essa daqui não. Olha só. Olha só. Agora bem pertinho essa cachoeira. Eu estou aqui no meio do rio. Lá no final é a outra cachoeira. Tchau, tchau.